Assim, olhando os artigos e te conhecendo um pouco por cima, tá, a gente sabe que tu tem uma abordagem fundamentalista, mas eu queria que tu pudesse falar um pouquinho mais a fundo qual é a tua filosofia, sabe? Eu sei que pra ti é muito importante quando tu tá escolhendo uma empresa pra analisar ou pra recomendar. Beleza. Bom, vamos pras três regras aqui. Primeiro, são coisas que são regras que eu bolei pra mim. As pessoas podem discordar ou não, mas é o que eu tenho feito pra mim e tem dado certo. Primeiro, os mercados andam pra cima ao longo do tempo. Dois, não é em linha reta. E três, se você fizer boas escolhas, você tende a ter um retorno melhor que a média. Então, é isso que eu tenho, que eu faço nos meus investimentos. Compro ativos de renda variável espalhados pelo mundo, de boas empresas a bons preços. Bons ativos a bons preços, não só boas empresas. Daí a gente pode discutir o que são boas empresas, podemos discutir o que é bom preço. Vamos falar o que é uma boa empresa. Eu gosto de empresas que tenham margens altas, pouca volatilidade, ou seja, recorrência de receitas. Vantagens competitivas, que geralmente está casado com margens altas. Cada vez mais eu tenho olhado cultura e gestão. E uma coisa muito importante, que é ventos favoráveis. E daí eu sei que muitos aqui, isso aqui pode ser até um pouco subjetivo, que são ventos favoráveis. Eu gostaria que tivesse mais demanda ao longo do tempo do que tem hoje. Então, por exemplo, companhias de cigarro são empresas que têm essas características. Mas eu acho que vai ter cada vez menos compradores. Eu acho que pode até ser um bom negócio, mas já não passou em um dos critérios dos que eu falei aqui. E depois, valuation e risco baixo. Então, que tem a ver com os que eu falei anteriormente, e tem aí dentro de risco baixo, balanço só. Então, eu vou repetir aqui tudo o que eu falei. Margem alta, baixa volatilidade de receita, balanço forte, management bom barra cultura forte, ventos favoráveis, uma demografia favorável, e um valuation interessante. Então, é mais ou menos esses seis critérios aqui que a gente tenta analisar. Obviamente que no mundo dos negócios, você não encontra tudo simultaneamente, é raro. Pode até encontrar, mas é raro. E daí você tem que abrir mão de uma coisa aqui e ali. Então, sei lá, eu gosto de Facebook. Eu reconheço que existem riscos ali. Enfim, surge uma rede social nova e ganha participação de mercado. Esse é um risco que eu tenho que estar monitorando lá. Então, não existe empresa perfeita. A vira em D, uma baita empresa tem margem alta, mas sofre um pouco de ciclicalidades da economia. Normal, não tem a recorrência que tem, sei lá, uma empresa de transmissão de energia que o contrato é fechado. Mas ela tem vários outros atributos. Tem balanço forte, tem um time que é fenomenal e não custa tão caro contra outras empresas. Enfim, tem quase todos os outros critérios. A gente abre mão, a gente recomenda, inclusive, a gente abre mão dessa segurança que outras empresas têm por conta dos outros atributos. E se você monta uma carteira de ativos assim, pode até ter um ou outro que perca as qualidades ao longo do tempo, mas na média, quem monta um portfólio de empresas com essas características tende a se dar bem ao longo do tempo.